Spike no chão, B Puta mano, traga Spike ai, consegue isso ai? Eu não sei, é como outro pode matar Tá no meio ainda velho Manaco de neve Esse dai meio falso Tu me viu? Acho que não é o nosso Resta um mínimo Resta um 30 segundos Spike plantada Aqui Grosso Resta um mínimo Espero que tenha Inocente Tua 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 Legenda por Sônia Ruberti